Tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Muitos pacientes precisam de um doador de medula óssea compatível para continuar vivendo. E eles correm contra o tempo. Porque apenas um doador a cada 100 mil é compatível. Então, convido você para aumentar essa chance. Faça o seu cadastro e dê esperança para a vida continuar. Nós do Hemocentro esperamos por vocês. Legenda Adriana Zanotto